A CIDADE NO BRASIL 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 Ora, eu Saliu Prezê Chakounm que vocês devem ver a live-la, que vocês vão ver a passe da vah gênera! I am contato a vah gênera após a vah gênera Nós sabemos que vocês devem ver a live-lá após a miga, vocês podem ver essa é só uma transmissão eu quero dizer um unha uma manifestação Para servir para nós, Pastor Lusharimi Canto a gente de mal interpretar a service de adoramento A service de grace A gente de antes, a gente de bom dia A gente de fazer a palavra para a gente A gente de bom dia, obrigado Para a liberação de Pastor Lusharimi Mas, você mesmo, você profite para você, você mette na sensação para você, para você capaz de fazer a vida, para você capaz de fazer a gente na internet, você diz que o pastor Lucharemi liberou, mas, isso não é verdade. E, a questão de você fazer a gente na internet, você e a gente sempre ont no momento, não é verdade. Mas, você também vai querer fazer a gente na internet, você vai querer fazer a gente que você tem de novo. Você vai querer fazer a gente que você quer fazer a gente que você tem de novo. Mas, a gente vai querer fazer a gente que eu sou muito especial. Mas, você vai compartilhar a live aí. Tag tout bandi Koukouni an balai Non seulement na parla bandi Bot na parla avec bandi a Bib Parce que yam vil bandi avec Bib Si yon potevou E o President Jovenel Ali Yon ta prend la li Yon ta fe march Yon ta fe march Yon ta fe manifestasyon Yon ta fe men pot l'Eglise Yon ta fe manifestasyon Potevou e Jovenel Ali Men papa di pastel L'Ocharimi an kono Mabom di Salmis la Mabom dit pastel Mabom di Salmis la En ou ge doa kon problem avek pastel Mais chanteur Adoratè L'Ocharimi artist Sa son lot bagay Alor m'ta baton M'ta pal l'Eglise Moun ta pal l'Eglise M'n ta pal manifestay Lese l'Okon sa arrive Yon bloke l'Eglise Yon fere an pile bagay Bote se pastel L'Ocharimi M'n ge presyon a gente que estabelece, a gente que está fazendo isso, para que nós aprendemos um bom dia. Os irmãos que estão aqui em mídia, são bons líderes que podem ganhar para a liberação desse vídeo. Isso é o mundo que utiliza para que não faça esse vídeo, para que não faça o que você está fazendo. Mas antes de entrarmos profundo, nós vamos nos disponer para que nós nos faça entrar para que nós possamos entrar na fé, para que nós possamos dar a fé, e nós vamos fazer a fé, e eu vou fazer tudo, para que nós faça um conta com o papão para poder dizer muito obrigado para que a gente tenha um tempo para que nós possamos um tempo juntos em momentos de fato nós possamos um tempo para poder dizer para poder dizer que é verdade, o combate para terminar, nós sempre batalhamos, mas o fato que o papão diz a palavra, ele diz não, 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 não. Amém. 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 Se a o que nós vamos postar no YouTube lá, são fãs, para que nós vamos poder fazer isso aqui. Depois nós vamos clicar sobre isso para que nós vamos fazer isso aqui. É isso que nós vamos avançar. É isso que nós vamos fazer isso aqui. É isso que nós vamos fazer isso. É isso que nós vamos fazer isso aqui. É isso que nós vamos fazer isso aqui. 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 Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso aqui. 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 Se como se o baguim ou navel Vreman vre Ok, se vre, nós mesmo que na diaspora Nós fazemos comentários, nós fazemos posts Se vre, mas a realidade Que você vê, que você vê Que você vê, que você vê, não está feito Não está feito Bom, eu vou ter tido Porque eu vou ter tido, eu vou ter tido com a gente Como de abitido E depois, eu vou ter capaz de falar Justo antes que eu vou fazer salitação Eu vou fazer Bom, eu vou ter tido evening ne me來了 Porque você investing Para nós Para você estar Para nós Eu vou ter tido Então, eu vou te pedir Por proporção não Para nós souhaite A causa de uma doença Gê moun ki vô e mensaj nan Whatsapp, gê moun ki vô e mensaj Nan Facebook Mwen ple di nou mesi anpil Pou supo nou a kose de Maladi, papam Ok, a kose de maladi papam Se vore, nan wete la Nap tan bonjie Men nou pa kon genyen Genyen yon mo Nan men bonjie, se dokter ki pale Mwen de papa, mwen de avanse Mwen fô kabab di moun de mesi Mwen de bonjie Ok, mwen pou abam kabab di moun yon Mwen yon mersi mwen chitaje Welkom, mwen bevnyen na showa Mwen, ou gen bagay nan moun Mwen, ou gen bagay nan moun Ou gen bagay nan moun Mwen pou kabab di nou mersi pou kot li Mwen pou kabab di nou mersi pou kot li E pwi nou mèm tou nab de chans pou nou el Chak ou gapil moun gita pou ma dem Videyo nou te wè Eske se foto ki fek fet Oui, se foto ki fek fet Fet li sete 10 februye ya Se jous akte fet li Ki fek 68 an Men jis ka prezan Bonjie fek glas E jis avan ke maman se pi loun Mwen le di madem mwen mersi tou Pou gen ke li kompran papam Pou gen ke li supporte papam Pou atmosfè kelken bel Mwen kon abite di sa nan emisyon Mwen fe de jay Lè ou moun malak Asse souvan se pa malak di akitouye l Ok? Se pa malak di akitouye moun nan lè moun nan malak Aba bose go tou se kouel Bona abine man jo wala Coman? E pa malak di akitouye moun nan lè moun nan malak Bote se anvi rodman moun nan Se atmosfè kote moun nan yè ya Ki pemet moun sa a konstresi trop Ki pemet moun sa a li arrive moun ri avan lèl Bote soubel vini moun ka vwale Base e moun konm se mdado wap Wap tou se Bona abine man jo wap tou se Bona abine man jo wap tou moun nan ba lèl Bote mwaf nou wap Mwen mwen chitouye moun chitouye moun moun chitouye moun Wawon pou lkabak di nou mersi pou te te parle Pou apre sa E pi woun mwen m personelman pou moun kapab ba Avancé avek lèl Mwen chitouye moun plasme moun bose Mwen chitouye moun koulye moun Ok mersi Mwen vank Mwen salye Mwen salye tout moun ka fansou la o 25 GABbudador para o momento. Olá, senhor David. Olá, meu irmão. Olá, senhor Anifia, dois de novo. Mbarei, senhor Anifia, gente. Beleza, na minha conta. Amém. Boa dia, por que você está fazendo. E sa la proteine pep, ni Jezu Christ, sete Espíritu reçu, parce que bagan enké possivel, pou bondi. Parce que bondi é ford, e se lêem di chef. Dêll parle, lê temi de avai, tou dje nou flech, lêvan tout têl bêse, parce que se lê temel gêl. Jezu Christ, se premier doktê gan, doktê espiritu e matéyel, qui sondê tout malade. Me si avèk parol, ki sop nan bouchli, ke li dé yi malade. Me di lê si. Doktê bay swen, doktê bay medikaman, ni fe konsultasyon, ni fok virasyon. Men doktê ba bay la vi. La vi se la men bon deke li. Ok? Mwen salye, tout moun se fre, ki nan showa, apre medikaman. Mwen di nou mesi pou si pon nou, kote kit api edem brye. E kote, nan mesi mwen di nou an, jisko ni a, mwen mandi nou, nou va kontine edem brye doujou, paske la priyen, si on kolergi. Ki ouve tout pot. Ki ouve tout pot. Pagen pot ki ferme, deman la priyen, pou la priyen ba ouvele. Doktê kapap di bayan la vi. Doktê kapap di la vi fini. Do koude pou me dami ouwe, si ta gov pomme, ki ta e kè espoir. Oou si ta, pas si ta te pousou, ne kap kap kakasou tombe. Doktê kap di, doktê kap di, doktê kap di bag espoir. Oou a mwen, kap di chansou la, nan live la. Doktê kap di bag espoir. Doktê kap di bag espoir. Maman mabri lo, nan oufisou. Doktê kap di bag espoir. Doktê kap di bag espoir. Doktê kap di bag espoir. E m fè bon di konfiyans. Yen 3 bagay, konfiyans, la kwa, kwe. E pivyo fè bon di konfiyans, pou gen la kwa nan li, pou kwa nan li, pou pap teri. Mèm si ou tariwe bot ouwa, la passe mel, pou l retiro bot ouwa, pou l meto di yon, kwe bon di bin nan. Gras, bon di avek nan. Bona bre vindi. Mba kouti chansi ya. Ok. Amen, 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 amen. Ok. Mèdam eske nou te kota wè nek mwè o. O wè nek mwè o. Alò mne fè, mne vle pou se li menm ki vindi nou, mersi, pou tet parli. Alò, Docter, Pacafan yon nan dosye pal la. O wan, Docter Pacafan yon di ke, kouman kon di ba la, cha yon pa jam towa lo vou, tete par jam towa lo vou met li. Bon, mèti ap, tete par jam towa lo vou met li. Alò, le a pal, le fè tout sa yon fin, pivyo mwen personelman mdi bon, ba mwen, sorry guys, mba mwen di bo, ba mwen e, ba mwen afèm, ebi mbran, mvini la ka la vel, ba la madem mwen, nou pa alè ansam, ebi nou di ke nou gal kimbeli, nan yon atmosfè, pou kèl toujou kontan, pas se lè ou moun malad, anvironman moun nan, mwen kon di sa, lò mariak ou moun ou pa mariak moun lan, pasko an sate, se pa nou nan maladi, pou moun nan yede ou, monte moun tay maladi ya, pou kè, pou kè, li ke se reaksyon a sa, nou soti avèl, nou mene lal manjè nan ristoran, nou soti avèl, mene lal chopin, fè kèl kontan, nou kèl ou ambiyans, nan vi ou dman, ki bou pèmet ke bou lpa pasyoné, mè ti mouni, jon wap gade lalala, do kèl di pwèn final, mè selman nou mèm nou bakon, ki sa bonjè di, mè dok te pa wè anyen, dok te pa wè anyen, yon baka bay vedikaman, yon baka panyen, dok te bebe, se sel bonjè kèl ngen, e se sou li nou kontè, e jon wèl lalala li di mèm lèl da moui, pi ga mèm mèm pou malayiti, pou etariti ye a la, li dakò, li pàl avèm de tout bagay, li pàl avèm, li di mè tout sa lè ta vè, li pwèn te mèl, mè tout sa bay, li fè 78 ans sou te ya, si se volon te bonjè pou lalè, li pèr pou lalè, san problem, dokè remèt li, fò dokè se kape di, mè ki sa bonjè di li mèm, mè bakonè ki as moun tou ki non si ki asyon konsa, si mèm de pran presyon, depi sa mèm di, a dokè vò el ban mwè la kè la, ambi lansmen el ban mwè, mèm da gèto wè, chkon tike da vè, pi mèm di la la iti, pou lalè te ton nan bol, mèm pa pran apresyon, mèm pa pran apresyon, mèm rete lalè mèm kèmbe, paske bonjè pa kò di an, se pa di mèm di li pà ka moui, li pàl depan de volontè bonjè, paske moun moui a tout aj, sa bonjè vè lè a se li ka fèt, mèm pa bay dokter yo plas bonjè, paske si moun kou ri pran astetik evo elà lè a iti, sa vè di ke moun bay dokter yo plas bonjè, dokter akampè dokter di ke mbalon mwè, ta se dokter, dokter pat kon ki joul te fèt, ta se dokter ak pal, mèm nap kontinye priye, nap kontinye frape, chè moun mèdou mèsyen pil pou kouraj ou pou fosou, moun waj jè avèk papa mte kouse pa kò liye, pasè mèm pa chit a la kala, e pasè mèm pa chit a la kala, se wè mèm ki la avèl koui moutè nan l'hôpital, se wè mèm ki tout kote avèl li, al achete medikaman, ale nan l'hôpital avèl, pren apwentman l'hôpital, fè manjè, fè jè, se wè mèm mèdou mèsyen, ki sò da avèl mbò aswe? πε yam mmbà, ahahahahah!!! bò, où bò jè, moutèm, kòmo fè pe yam mmbà? bò, vi wò, m wà al moutou nan l'ave la, bò, mbò ko konè pe ammà, de pou moutèm ni ma pele? bò, fot vè doutan, jè, yô loup chyot! bò, qòom d'habitude? Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui. E aí, eu vou passar aqui. Não, eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui a minha palavra. Eu vou passar aqui a minha palavra. Por que você vai passar aqui? Não, não é? É como você vai passar aqui. Não é? Isso é o que você vê muito longe. Não é? Se você vai passar aqui, obrigado por todos nós. Nós vamos passar um bom momento na live. Eu vou me apresentar aqui E aí eu vou abrir a sala E aí eu vou abrir a sala E aí eu vou entrar na emissão Quem me deu o telefone Me mande meu Deus para me colocar a palavra Na boca Porque antes de tudo Você está em cima de tudo Você está em cima de tudo Você está em cima de tudo E só A mensagem que eu vou lançar Ninguém Ninguém que está em cima de tudo Para passar o charme Sonje Se pastel pastel o charme Que vive a iti Gyan pil lot artist Que vive a iti anko Se te kouparete la Kona wap batay Pou sove ni maman Ni pitit la Parce que non gido Mal deplase piyon Pou pastel o charme E pi lot artist Nyo Al peye koukase Me queen nan Me mason di chiam Me mortgage ya Me fongi batan Kou tout fong lan Me eni Me parol an pil la Me fong dou cela Fong al si isla 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 Ti moun bon sor Moun sor Moun sor Moun sor Son real Plezer Vome Moun Vreman Contable Me di Anfi Nyo Ansam Anko Nou Baybo Dye Glor Malgre Mouvez Chal assim é que eu aprendi, você pode até começar, você pode fazer isso, você pode fazer isso, ARE you? Você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você vai nos dar e eu, no mais fracas, você pode fazer isso a qualquer pessoa, quando você vai no valor, vai naturalmente para a nossa família, você tá falando isso! Então, eu vou fazer isso, eu vou ajudar você a falar pra isso, para sermos, para você mesmo, você pode ajudar você a fazer isso e fazer isso. é verdade, é isso é muito legal, é isso. Exatamente, e a dokter que vinha aqui e ele... Não vai usar a doutora. A dokter fica aqui, não vai fazer isso. Não vai fazer isso. A dokter vem aqui, se torna a pronta a pronta. A gente poderia imaginar que... Ele quer fazer hospice, que foi um controle, como ele disse que vinha aqui semana, o desvira aqui, o desvira, o desvira. com o campo e se lente lila feji metra a walk com pela plinde normal de como essa a imusão da bolsia malade de forma que uma lativa se não pode ser feita luma passe bom dia londas com o nome jacê libra se ele consór e lijuí la se abençoe a gente só que trabalha em pirou e a bêma. Ele trabalha em pirou e todo que fica ficando, tudo que fala em pirou, ele faz tudo bem. Se ele alcança, é assim que eu tenho evoluído. Se você mesmo com seus mamis, que se eu tenho conseguido, o homem, conheço o homem que a gente ganha, desde que ela faz quando está participando. É assim que eu tenho que ter um passado. Mas para ele, não você então, é assim que eu tenho, Ok? La progete, e se yon nan bagay que mi divonjevon de ta femgras Poum da alve nan laje msye Poum da we av ne pitit mwen yon Ki mangue le vam Ki fe pitit de vam Ki reprezante gro bagay nan mod lan Ki a binyen pase Pou compren, sam dou, se tout rev mwen E se tout rev ou men tout Ki an ba life la, tout put alve nan laje Konsep, parce que jule jule di a nou pa 10 je vre Depi sou 40 an, 45, 50, 60 Anpil nan nou get a ale Pou gade ti pitit lan la ki so tou ya nevan A ve di, sej ou si, moun ba dire sou la ten Ben li men, li nan 78 ane son kesyon de gras li ye Nap kontinye priye tout fay Volante bonje, li vle fel wè de 3 an Kon bonje a fel, men se va volante bonje Tou ke volante bonje so a fet Ou compren, alon mwen di nou mersi pou priye Nou, paske priye ou fe fe, mwen senti yo Mersi, mersi Pou moun ki da pwete la pibevde Moun ki pou jou ap voye mesaj ban mwen Chak maten, gen moun kap voye vwa Pou kon kon man leve, gen moun kap voye mesaj Pou kon kon man kouche, mwen di nou mersi E gen moun tou, ki pa bezwan Yen ki just achete yo di pou yo just supporte Paske yo kon le bon pe mba bon Yo re le mi a, yach ton bagay Pou yo supporte chowa, yo pakabay men yo supporte Mwen di tout moun Ki me teze pon lansam Kite men ansam pou travay sa, mwen di nou mersi Men pa blye pataje la van Paske jodi a gen kozi, gen bagay E pa blye, jodi a fon moun tou Sa kte ya man ba Padan 3 di moun bagay sa pale bagay Mwen di kouwel, di koukonen, mwen napkonen Petit film natasha lo ve yis Lo ve yis sor lod bagay Te cha jodi net sor lod bagay Sa disahari mwode pali pa lo ap di nou Bon Son lod bagay Chak jou bon die mette Natasha evo y man de kouman Gran papa al pase nit la That's good shashyo Chak jou bon die mette Waba na vez de ke mwen apree si sampil Gen pil lot moun ki re le Então ele é difícil para me voltar a chamar. É difícil para me. Mas se o mensagem que eu vou, é o mais fácil para me responder o mensagem. Não importa o espaço que eu vou fazer um tema de vocês. Para me responder o mensagem. Mas há muitos muitos que fazem intervenção para conhecer como se passe. Eu vou fazer 100 mil. Eu vou falar um pequeno filho. Vade Pierre. Eu vou falar Margie Giza. Eu vou falar Gilmene Joseph. Eu vou falar um pequeno Gasson. Terry Polinista. Jack Leggiza, Remo Pol. Bom dia benio. Monsalye Camelo. Bom dia benio. Bom dia benio. Monsalye Jess Alexi. Monsalye Jena Simon. Monsalye Willie William. Bom bagay. Monsalye Rita Alessi. Bom dia benio. Andris Lamoun. Andris Dimni toujours souffre Lamoun. Parce que non, li pa li oblige marcha avec nous. Mais monsalye Naomi Rodriguez. Bom dia benio. Bom dia benio. Racine. Bom dia benio. Monsalye Marie Kazo. Bom dia benio. 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 Monsalye Kellan Valboen. Oui, Kellan Valboen. Monsalye Kellan Valboen. Bom dia benio. Bom dia benio. Monsalye Kellan Valboen. Monsalye Kellan Valboen. Bom dia benio. Bom dia benio. apre-media lá, que é essa como basalha, Michelin Kade, que bon jem benou, Jenice Lima, que bon jem labinou, Jijiriko, ouvan Adlino Gis, que bon jem labinou, misalha Debi que bon jem labinou apre-media ti moun pataje la evla, yo sezi Kalin Mathieu, afet Kare sezi, sa yo kowe, misalha Fabienne Nelsida que bon jem labinou, Miriana Montalman, que bon jem labinou apre-media, swam basalho Widlin Jean, bon jem benou, Rose Demonsten, bon jem benou apre-media Josette, moun salye Teagen Depi Philadelphia Josilis, bon jem labinou Swam basalho, seki se Wem bawè, oufè komantè, Cheki Natoma Bon jem labinou, misalye Jenice, que bon jem benou apre-media Maslin, Saint Joseph Bon jem benou, Getty, Jewom Bon jem benou, Toussaint, Johan Bon jem labinou, Widlin Jean Bon jem labinou, moun salye Noun Blin Maman, Jesne Rezi, Rosie Destini Ke bon jem labinou apre-media Se tout pou nou zaryom Gye aksep mwen E tout pou nou webtan balayou la Wem bage-che swam, moun salye Ke bon jem labinou, merci pou prezance ou Merci pou participasyon Na emisyon sa Kom dabitid nou gen Emisyon l'Ekol Lamoun, le maya Ejwa te tonnou Noun palé de lamoun, noun palé de Fe bagay, ouan noun palé De ekonomi, noun palé Koman, moun pou parete Pou pakite espivestavek Chita sou ou 3 Prine for esklavli Jwenn diya anko nou gen Tre bel sije pou nou patajé Men sije pou nou patajé Mette li la Antre parantez Mette li antre parantez Mwen m vle Demare avek yon manifestasyon Dabor Yon manifestasyon Pou pastel lo charini Embral mette telefon yon disponib Ou apge akse pou rele Pou fe intervansyon Pou passe Men just avant ke Mou antre nan apel Bon m fè yon Yon ouverti Pou kapab kombran Kote embral Premyaman m tavle Adrese mesaj mwen Avek Chef bandi yo Ti moun patajé live la Gaye live la nan tout group Paske nèk sa Erosoumetya Lè ou moun de Pastel lo charimi De milyon dola Vet kou la gel Nan tout pakou Ministè Pastel lo charimi Mbak wèl Jom fè fass Avek ou montan la Ajan kon sa Passe si l te fè fass A kon montan la Ajan kon sa Mbak wèl Jan ou wèl Mbak wèl kon sa Lnabi Passe 2 milyon dola Vet Gye bagay Sa mè di An doutre kem Bamb di Le fèt kèl pa Semble kou la Tout sa Gwin nan mel Eman li pè Bil yo Passe Bamb di kèl Fè 2 milyon dola Vet la Pou tout pakou Ministèl Alò kounye Nou ten nan Vant Nou pèt kou Mèm Lou pèt kou Mèm nan Vant Ou bè nan Reman Manou ak Papa Nou pa Etimoun Nouye Kounye Pou pasel Louchari Mi fè Tout pakou Ministèl Li Pou la Chante Epi Jiska la Demnyen Minit Nan Laj Kèl Yala Pou nou Apo Vri Lè Mèm Tere Bonne Semen Nan Ma Preflè Si Ma Poumande Eske Lan Mwans Anjou Mpà Vle Masyone Non Lot Moun Ki Pa Koupab Nou Sa Fèt Paske Nou Va Koun Exapt Eman Ok Mèm Tere Pou se Tere Mwans Koun 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 Pou Se Moun Lá Soti Aya Yaya Gye Lé Soti Mpà Kwe Pou Moun Soti Nan Nan Vajin Pou Sede Tasha Boul Gye Lé Sén Anis Nek Sa Koun 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 Mn Niveau Mpà Mpà Lé Dilot Si Bagay Pase Mpà Lé Trou Mpà Mpà Koun 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 Mpà Koun 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 M retira no cad pastor Mok kebel no plas sal Miss kote liê a La chante Nou tabwe gen respec pou moun Gen moun ki ven an fas nou Fandina Nou selman di non Se moun sa rotatwe baboun sa sekirité Tekou moun de yon ti gete diab Lêl renkontra avonnan la oui Lêl beyan avek maman ou E pi lipe ou Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 não.